Gente, eu tô aqui pra convidar vocês ao lado de o Alexandre e Natália Eloy da Real Produção a participarem e prestigiarem o Miss Santos Plus Size 2015, voltado para as mulheres de 18 a 40 anos, né Natália? É isso mesmo, com um manequim a partir do 44 até os 60, porque as pessoas sempre falam Ah, só tem aquele padrão, né, de 38, não, tem uma beleza a mais a partir do 44 até os 60, as modelos Plus Size e lembrando que as inscrições são limitadas, quando atingir o número de participantes, a gente vai encerrar as inscrições e lembrando que é o primeiro concurso aqui na Baixada Santista. Pra se inscrever então é pelo e-mail? Então, o e-mail é misssantosplussize.gmail.com Você vai mandar uma foto de rosto e uma de corpo inteiro, são duas fotos apenas e os seus dados, nome, data de nascimento, o endereço, telefone de contato e o seu manequim, tá certo? Vagas são limitadas, então as inscrições estão abertas, mas pode se encerrar a qualquer momento assim que for atingido o número de participantes, então corra já e participe O concurso tem a data prevista pro dia 29, 29 de março vai ser na Água 2 Cachaçaria de Santos, tá, na Avenida Pinheiro Machado, número 33 vai ser um domingo a partir das 19 horas Mas de qualquer forma, vocês acompanhem a página da Real Produção e tirem suas dúvidas por lá ou pelo e-mail também porque é uma oportunidade de você mostrar o seu brilho e toda a sua elegância que você tem e tem que ser mostrada e é uma ótima oportunidade aqui no Miss Santos Plus Size 2015 Então vamos participar, gente!